Olá, meninas! Vamos dar continuidade à série dúvidas frequentes sobre melasma, perguntas e respostas. E hoje a pergunta é, quanto tempo demora para o meu melasma sumir? Vou responder para vocês, mas antes, curtam meu vídeo para vocês não esquecerem, se inscrevam no meu canal. Se você gostar desse vídeo, tiver um amigo com melasma, compartilhe esse vídeo e me sigam nas redes sociais. Então, vamos lá. Depende. A resposta é depende. Depende da cor da sua pele, depende do que você já fez na sua pele. Então, vamos supor, você tem a pele clara, fototipo 1, 2 ou 3, principalmente fototipo 2. Vai clarear bem rápido. Em dois meses, provavelmente, provavelmente, depende do seu compromisso com o tratamento, em você seguir as orientações, você consiga silenciar o seu melasma. Se você tem uma pele mais escura, é mais difícil. Por quê? Nós temos dois tipos de melanina, principalmente. Depois, elas se subdividem. Mas, principalmente, nós temos dois tipos, a feomelanina e a eomelanina. Elas são diferentes. A eomelanina é mais densa, ela tem um tamanho maior e ela é mais escura. E quem tem fototipo alto tem mais eomelanina. E ela é difícil de ser removida. Isso não significa que é impossível você melhorar. É possível. Mas você vai ter que ter mais paciência e usar mais tempo os produtos. E também, meninas, é muito importante vocês pararem de fazerem tratamentos errados, usando o que a amiga usa. Quando alguém me procura, que a pessoa já fez vários tratamentos, que a amiga mandou ela fazer, ou que ela viu na internet, ou que ela comprou pela internet ácidos fortíssimos, você meio que traumatizou a sua pele, falando popularmente, mas você causou aí uma alteração nas suas células e fica mais difícil. Não é impossível, mas fica mais difícil. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Uma pele que já está muito manchada. Eu uso esse produto aqui, que é o passo 1. Quem nunca usou nada, eu uso o passo 0, que ele é mais fraquinho. Né? Cápsulas é obrigatório. Não tem como você melhorar sem você usar uso interno, produtoral. Não tem como. E o filtro físico, vegano, é o que eu sempre indico. Por quê? Porque ele faz uma cobertura muito grande, ele gruda na pele e ele faz uma barreira. O raio solar vem e reflete. Mas, sempre eu falo, não significa que você pode tomar sol. Esses raios que entram em casa, que você está trabalhando e passa pelo vidro, é desses raios que podem entrar, que você está se protegendo. Não é pra você passar filtro e ir pro sol. Você não pode tomar sol. Então, você vai ter que escolher. Ou você trata do melasma sem tomar sol, ou não vai resolver o tratamento. Eu sou bem sincera, gente. Outro dia um amigo me procurou e ele estava cheio de manchas. Ele adora praia e ele queria usar muito os meus produtos. Ele queria comprar. Eu falei pra ele, Marcelo, não compra, porque você vai gastar seu dinheiro à toa. Não adianta. Se você ficar tomando sol, não adianta. Ele gosta tanto de praia, gente, mas ele gosta tanto que eu falei, deixa assim. Você é tão feliz indo na praia que é melhor você deixar assim. Então, é isso, gente. A transparência em dar as informações certas pra vocês. Se você tiver alguma dúvida, me conte. Me conte o que você já usou. Se você já usou hidroquinona, que vocês sabem que não pode. E aí a gente vai conversando. Tá bom? Até a próxima, meninas.